É o Malambo! Este potro vem de longe Este potro redomão Este potro corcoveia Mais do que o meu coração Este potro corcoveia Mais do que o meu coração Este potro que eu falo É meu próprio pensamento Escarceia, escarceia Com as crinas solta o vento Escarceia, escarceia Com as crinas solta o vento Quando eu penso neste potro Eu não enxergo fronteira Reflete a essência pura Da minha terra misioneira Reflete a essência pura Da minha terra misioneira Paratepingo apotrado Sem garras de domador Deixo as casas de saudades Sem sinal de maniador Deixo as casas de saudades Sem sinal de maniador